Eu acho que eu tô virando um youtuber de entretenimento aqui Porque eu falaria que hoje é uma gameplay de Twitter Mas não existe isso O pessoal chama de react Tipo assim, eu sei que tem muita gente que faz Ah, pega as melhores páginas do Twitter, as mais engraçadas Só que essa página é foda, velho E eu tenho um negócio, eu sou meio demente E eu gosto de ficar botando voz nos personagens Tipo, eu fico vendo essas críticas aí O que é essa página? Eles pegam, por exemplo, isso aqui Grandão e ainda mija na cama, mané KKKKJ Tipo, era uma... Pensa sem isso Sem esse grandão e ainda mija na cama Era o cara na cama, a mulher vai e põe o pé Seria uma crítica assim, ah, pra testar se a água tá quente Se vale a pena entrar na água dele, no lençol do cara Mas não faz sentido essas críticas Então eles só vão lá e colocam um negócio em cima escrito E vira aí sua página Então é isso que eu queria ver hoje, mano Vamos ver se vai que dá certo Você vai ver que meio que eu curto todas Ah, por quê? Sumiu minhas curtidas, velho Eu tenho certeza que eu curti todas Por exemplo, essa aqui Chega o cara e fala Você vai ser calmo aos 20? Daí o bebê tá assustado Daí ele fala assim Tentando disfarçar as entradas aí Porque ele tá passando pó na cabeça Por que você é tão cruel? Eu fiz implante na Turquia Mano, o cara... Mandou bem, ó Deu uma volta por cima aqui E você vê que ele tá reclamando com a família inteira Ele primeiro reclama com o filho Depois com o filho adolescente Depois com o pai dele Sabe quem mais fez implante na Turquia? O Wendel Bezerra Dublador Pô, eu vi essa história do nada no YouTube Assim Pum! O cara falando Ah, fiz implante capilar na Turquia E todo mundo vai fazer esse implante na Turquia, velho Deve ser... É nas Filipinas, mano? Que a galera vai pra fazer troca de sexo? Eu acho que é E daí os caras vão lá na Turquia Pra fazer implante capilar Tem muita gente, velho, que faz isso E fica bom, mano Pô, o Wendel Bezerra ficou bonitão assim O cabelo do cara O cara tava ficando calvo Ele tava ficando aquele calvo Que... Tipo a foto aqui, ó Não de entrada Ele não tava calvo de entrada Ele tava aquele calvo que ele tem cabelo na cabeça inteira Só que poucos fios Então se ele sair num dia de sol E não passar protetor Ele queima o cocoroco todo, tá ligado? Ele não tem... Ele tem poucos fios Daí o cara foi lá, fez implante Pfff... Cresceu, tem um monte de coisa Sério Hoje em dia só é calvo que não tem dinheiro, velho Porque pra quem tem dinheiro é muito fácil de botar cabelo Daí Jesus pergunta pra Terra Tá fumando maconha, né? Daí a Terra com o olho vermelhão Tô nada, tio Sai fora Mas claro que ela tá, velho Com o olho vermelhado, só assim Só pode tá A criança lá com a mãe na chuva Falando... Caralho, o menor foi pescar pão E daí o pai dela já manda... Cala a boca, moleque Porra Como é que a criança chama o pai de menor? Qual é o sentido disso, velho? O mar de Covid O pai tá amarrado na família Ele tem que entrar no mar de Covid Ah... Os trabalhadores durante a Covid Tem que sair de casa Mergulhar no mar de Covid Pra trazer o pão pra família E acabam trazendo o Covid junto Olha aí 2014, 2016 Ah, casal bonitinho 2017, 2018 A menina com a mão na bunda do cara E o cara com a camisa meio preta Meio vermelha do Flamengo, né? 2019 A menina já tá meio afastada A cor da camisa do cara tá sumindo 2020 Daí o cara assim Caralho, maluco Levou até a cor da minha blusa Vagabundo Aposto que tem muitos de vocês Que tão assistindo isso aqui Que são desse time Eu não uso emoji Isso é muito cringe E eu, cara, solitário lá Quem não usa emoji é triste, mano É isso Essa é a realidade Ah, isso aqui é uma boa crítica Pra galera que sai com o celular Com pouca bateria O maluco veio pro rolê Com 15% da bateria Vai se fuder, mano Ah, o iPhone é foda, velho É tristeza E é mesmo, hein Se bem que o iPhone até que dura, vai Mas o Samsung dura mais Agora, tem aqueles, porra One Não tem uma marca chamada Plus One Aquilo, mano 3 horas descarrega tudo E esse aqui Que o cara consegue fazer uma ponte de luz Tá, porra Ponte de lanterna? Como eu tô andando nisso? Se eu cair, eu tô fodido É verdade E a mãe continua andando na ponte de lanterna Não tentem isso em casa, tá? E o nenenzinho bebendo, né, velho? Desce mais uma itava aí Itava? Caramba, foi mal Não sei ler, gente Uma itaipava Não é uma itava É, porque se a mãe bebe O bebê bebe junto Ele não tem escolha A terra foi cortar o cabelo Esse cara passou um prédio Caralho, mano Eu pedi pra tirar só as pontas O moleque passou zero Isso é triste, hein O que tem de barbeiro Que não sabe cortar o cabelo É por isso que eu parei de cortar o cabelo, velho Porque eu ia cortar Ô, sério Eu não tô zoando, velho Eu saia pra cortar o cabelo de casa Primeiro Era 40 mango No lugar onde eu cortava 40 pila Tristeza do cacete E era um dos lugares mais baratos Aqui da região Claro, a região Só tem idoso aqui em Santos Que é cheio de dinheiro Daí os caras metem a faca mesmo 40 pila Daí chegava O maluco Cada vez era um barbeiro diferente Assim Porque, sei lá Teve um que eu fiquei uns 2, 3 anos Cortando com o mesmo cara E o bicho sumiu depois Ele voltou pra Paraíba Sei lá que porra que aconteceu Daí Toda semana Vinha um barbeiro novo Os caras não conseguiam ficar um tempo lá Na barbearia E cada vez que eu ia Eu saia com um corte diferente Eu chegar e falar Corta aí brother Porque eu não levo foto de nada E eu também não queria aquele corte de Cusão Que é, né Passa 2 Aqui do lado E deixa aquele topetinho em cima O famoso corte sertanejo Que todos os barbeiros só sabem fazer esse Se tu perguntar Eu queria um corte de gente Mas os caras não conseguiam Então a maioria das vezes eu só falava Amigão Passa a máquina 4 E é isso Fica por isso mesmo E daí o meu cabelo cresceu todo errado Mas tá bom Por isso que eu deixei crescer Mano, isso aqui é uma realidade É a biblioteca Caraca, moleque burro Tem na internet E ele vem na biblioteca Caraca, muito cringe Isso é louco Tipo, quem que vai na biblioteca hoje em dia, né E aí é bom que a véia dá uma bronca Porque ela não quer ter trabalho De ficar guardando o livro dos moleques depois Não Pô, procura na internet, velho No livro não tem Ctrl F Tá ligado? Essa é a parada É mó ruim E várias vezes eu já me peguei Tentando dar Ctrl F num livro Mas não rola Não tem Na aula Uxi Aula de WhatsApp A pessoa tá biruta Eu não sou paga pra isso, não E ela desenhando os emojicons E o gato tomando mamadeira Eu vou jantar esse cara aí quando eu ficar maior Se liga Daí ele virou um leão Mano, todo gato Se tu der leite pra ele Durante umas duas semanas ele vira um leão Falei, porra Mó fome, caralho Falou que só me dá leite É isso, né Ele tem que comer algum sólido E o Bob Marley aí O cara virou o professor Xavier Rasta Que porra é essa, mano? É o poder da Jamba, caralho A Jamba faz isso Acho que na visão Do Rasta Man Podia tá acontecendo isso Mas o policial só ia tá Porra, eu vou muito prender esse maluco aí, velho Mano, isso aqui é triste A crítica que eles fazem Pais separados Filho drogado Pai indo pro lado A mãe pro outro E ele caindo na Cracolândia Na miséria É isso Daí chegou o James de Lucy E já mandou a real Nada a ver Meus pais são juntos E eu sou drogado É uma realidade, mano O avô e o neto Uma história de uma vida Que começa a outra que termina Só que não O moleque já diz Cê é louco Seu tempo tá acabando, coroa E o coroa diz Relaxa, moleque É só plantar bananeira aqui Que o pai fica imortal É real, mano Esse cara planta uma bananeira Ou ele dorme Com as pernas pra cima Tá ligado? Dorme com a cama reclinada É ruim pro refluxo Mas se vai aumentar a vida dele Tá ótimo, né? Daí quando chegasse na adolescência O moleque tinha que ficar Meio deitado só Ficar bastante tempo deitado Que daí o relógio não conta Mas aqui nem faz sentido Tá lá o bandidão Com a mina E o nerd vendo de longe E a mina diz Olha lá, o cara não sabe Nem diminuir a fonte E ele Como diminui a fonte? Porra! Anos depois E aí? Conseguiu diminuir a fonte? A mulher grávida lá Com o bebezinho Puta que marinho Me ajuda Como diminui? Burro pra caralho, hein? Por que diminui a fonte, velho? Um caminho mega complicado Indo lá Pro infinito E um caminho tão simples Uma linha reta pro infinito Só que tá tampado A galera tem que abrir Daí o cara que tá querendo abrir Ele já Ajuda aqui, família Quebrar um negócio aqui Daí todo mundo lá do outro lado Porra, mano Tu vai quebrar o muro com o machado, é? O portão tá aberto aqui, ô imbecil E os perdidos lá atrás Pra onde nós tá indo? Porra! É, por que o cara vai querer quebrar o portão com o machado, velho? É só dar uma... Mano, nem é tão mais longe, tá ligado? Dá umas voltas aí Dá uma caminhada Faz uma digestão já Daí... A avó do cara vai lá Ela ama o neto E ela vai E da própria saia dela Ela tira o pano Porque é uma família com pouco dinheiro Pra cobrir os buracos Que tem na jaqueta e na calça dele E o moleque já manda Mas foder Tá um lixo essa merda aí, meu Realmente, tá um lixo, velho Parece que é de festa junina Mandou bem, mulesc? Pô, em geral Indo na corrida Só o espertão lá, né? No... No elástico Pô, o nego é foda, hein? Cadê o VAR, caralho? O cara colocou o estilingue na pista, porra Precisava do VAR Mas tá valendo essa partida E o cara falou Sai da frente que o pai aprendeu essa no Angry Birds Muito engraçado, hein, meu Memes Aqui é meme Meu canal só tem memes Mais uma vez A família não aceita A derrota da própria mãe Essa imagem me destruiu por dentro Vai embora, cachorro desgraçado Daí o cachorro roubando o lixo Foi lá, pegou o lixo Levou pros cachorrinhos pequenos E o cachorro... Isso aí, sua vagabunda Tem que reclamar, mano Pra mãe parar de... Pô, ficou com medo de um... Papel, velho Tem que ir lá e pegar muito lixo Você nunca entenderia a minha dor E a mina com o dedo sangrandinho E o cara... Vai te fuder Tem um machado nas minhas costas É, tem um machado Tem duas facas Uma flecha e um prego ainda Mano, a criançada tá foda, velho A mãe fritando o próprio coração E o Charlie Brown aí Frita essa porra direito, velho Eu só tenho essa voz de criança Que é aquela voz do menino drogado, tá ligado? O menino fumante E a criançada reclamando Que só tem água pra comer Tá porra, menor Vai cortar água Mas vai comer uma gota Cala a boca, caralho É o que tem hoje Você nunca vai entender minha dor Ela não conseguiu comprar um iPhone Essa é a dor dela Você está certa Me desculpe Esse é o Alpha, mano Cara cheio de facadas nas costas Por quê? Qual é a dor dele? Foi pego na punheta Envergonhou toda a família Isso é uma tristeza na vida do homem, cara E acontece muito por aí Tome cuidado Nunca faça isso aqui que eu falei sem querer pra desmonetizar meu vídeo Quando você tem chance de ser pego Porque você vai ser pego Você vai envergonhar toda a sua família E vai ter que esconder essa dor Com uma máscara feliz, tá? E todo mundo igual Pensando Coitado, ele é tão diferente E o cara lá que tem cabelo Já manda essa Tá porra, é tudo calvo, mano Eu é que não quero ficar assim Tá certo, velho O cara tem cabelo Tem uma barbixa E o resto tudo calvo Reclamando Tem que entrar pro mundo dos calvos É brincadeira, né? Mano, essa aqui Define o cenário da ciência brasileira Os cientistas olhando ali no buraquinho E é só uma caixa d'água que tá vazando E daí o cientista assim Mano, é chuva assim Não me venham enganar Eu tô vendo tudo daqui E o grupo do Zap Ele tá por cima do muro Ele consegue ver o panorama inteiro Que tá acontecendo Ele não tem esse olhar enviesado dos cientistas Que só olham por um buraquinho Querem fazer uma gotícula virar uma chuva Não, o grupo do Zap Ele sabe de tudo E ele fala Mano, você é burro, velho É só uma caixa d'água que tá vazando Você tem que olhar o mundo inteiro E é por isso que, tipo A gente via abdicar da ciência E seguir só no grupo do Zap Eu acho Porque eles que tem a visão Eles que sabem como continuar o mundo aí E acabou a página, mano Eu vi literalmente tudo Claro que eu não li todas Porque tem umas que falam palavras proibidas pelo YouTube Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo E até mais Adeus